Música Olha Quando o sol baixar tu ir no show lá Eu Eu, oi Quando o sol baixar tu ir no show lá de noite Mas eu lá Vou levar ele também, ele gosta de festa Não é seu Hã? Não, ele gosta de Ele disse que vai beber lá até de manhã Oi Vem essa bola embora então Oi Ei Vem cá O que é isso? Tô precisando de um cababão Pra amassar a besta Ah, eu amassa Você amassa direitinho? Sou domador, eu Eu vou te cobrar só três mil Mas eu quero no mínimo Em um mês No máximo em um mês Cobrar? Mas quem cobra é eu, meu amigo Quem vai multar na besta é eu E o cavalo é de quem? É seu Então você tem que pagar pra multar no cavalo ali, rapaz Desconsideração com as coisas dos outros Não macho, mas aqui não é assim não, a gente Não, aqui É eu que mando Né, aqui não é assim não Aqui é assim, como é que tá falando eu? Quem é o dono? A gente paga os três mil Amassa ela A gente é domador A gente é pago pra amuntar Pra deixar seu cavalo do jeito que você quer Eu só lhe pago se você é amassado sem amuntar Como é que eu vou amassar sem amuntar, cara? Como é que eu vou amassar sem amuntar, cara? Fabinho, faz um negócio pra mim Fala O seu irmão não me paga e eu não sei mais o que eu faço Eu queria se vingar dele pelo menos Tu dá uma pisa nele pra mim Dou um panchado mesmo Vai lá que tu é forte Vai lá, vai lá Seu irmão, oi O Roberto tá ali, ó Diz que tá com raio do senhor Que o senhor não quer pagar as contas dele E ele quer pra mim dar uma pisa em você Com seu próprio chapéu Pera aí, pô Ó É pra você pagar as contas do Roberto Então, o que é, seu irmão? Hoje eu tô de folga Meu carro deu esse probleminha Uhum E aí eu comprei esse bicho aqui pra instalar E eu vou te pagar só pra tu instalar Que é de folga eu não faço nada Ah, tá bom Vai Bota aqui, né? Isso Bota Isso aqui é do pneu, é? Não Isso aí é do, do para-brisa Vai, rapaz, instala o bicho aí Não sei botar isso aqui não, tá bom Onde é que vai isso aqui aí? Rapaz, mas aí homem Deixa que eu rumo o meu carro Tá indo esse bicho aqui não, ó? Ah, junto mesmo aí Ó, arrumei Ó, e fechou aqui e pronto Acabou Aí ficou só quatrocento com o cesto Ah, quatrocento Uhum Achei que ia ficar mais caro Ah, eu compro baratinho Quatro, né? É, quatrocento Não, maluco Mas o carro é seu Aí esses quatrocento aqui foi do serviço Uhum E esse sem é da mão de obra que eu pobrei O carro é meu, mas o serviço eu ia pagar era tu Como tu não fez, tu paga eu É a coisa mais justa que existe no mundo Pois é, mas o carro é seu Se eu confundir as coisas O carro é meu Pois é, aí Mas aí o serviço era seu Sim Eu não ia lhe pagar se você fizesse o serviço? Era Você não fez, eu que fiz, então você que me paga Tá justo, Roberto, tu é incrível demais Ah Todo dia tu vem aqui em casa caçar confusão Eu não roubo o portão pra tu mais não E sabe, detesca não Entendi Hum Do carro seu que só fez o serviço eu paguei Mas como é que dá um cabo confusão Eu podia cobrar logo era meu Eu já vou Ô seu Osmar Oi A Aline pediu pra perguntar quanto que o senhor cobra Pra tocar no aniversário dela com a Saveiro Ela quer saber o... De graça De graça? De graça, seu Amar? Humum Não, então vou querendo o meu também Não, não, não O meu vai ser... O seu não Por quê? Ela não é sua amiga e eu sou seu amigo? Mas ela é mulher É a diferença Meu aniversário é... Meu aniversário é depois de amanhã, seu Amar Não, então tá bom Então você me aluga Não, não Não, você me aluga Quanto que você quer no apaluguel? Não, eu te alugo Aí, ó Amigo é pra essas coisas 10 mil A noite Não, seu Amar, 10 mil é a banda Esse é o som, que eu vou usar o som no aniversário da linha Meu irmão Oi Hoje eu vim receber meu dinheiro que o senhor me deve Trouxe um caba bom aqui, quem tá tem que me pagar A paz do senhor, pastor? É pastor não, o meu advogado aqui Advogado? Pois é Na lei de justiça, é merecial, negado, venhato... Como é seu nome? Ormato Ormato É isso mesmo, tá aqui Ormato, oficial, né? Me paga Você é o venhato, você tá devendo quanto a ele? O dinheiro? Sim Total Eu não tô devendo, eu tô devendo esse porra, não Deixa eu me falar Você que é advogado, você tinha que ter vergonha Defendendo um caba que não trabalha direito Não, ele tá pra ver Ele não trabalha direito, não Ele não trabalha direito, não É nada de justiça Tá, tá falando aqui, ó Você tem que me pagar, é? Deixa eu ver, leio de novo, só um pedacinho pra me ver Vê aí, pra ele ver, leio A lei, ex-messencial, negado, ao senhor, ex-messencial, você... Ou, ou, ou foi o pacal que você colocou ele? Nem, eu nem entendi agora Que cara Ai, que naça, que legal, gente Calma Calma Que é? Eu mostrei o vídeo pra ela Pra quem? Pra Camila E aí, ela vai voltar mais eu ou não? Ela falou que não vai, porque você é... é... é cachaceiro E também é encrenqueiro Bora gravar outro Toma!